Casas e estabelecimentos comerciais em vários pontos da cidade ficaram destelhados. A exemplo do Conjunto Habitacional Bom Pastor, o vento forte provocou danos em várias residências. O vento, acompanhado de muita chuva no início da tarde da segunda-feira, também derrubou árvores e danificou veículos. O vento também derrubou um painel de mídia e provocou danos na estrutura de uma oficina mecânica. Dois carros que estavam diante do estabelecimento ficaram danificados. A Palmas foi atingida por esses ventos fortes. A duração não foi muito longa, foi uma duração curta. No entanto, causou bastante prejuízo para as famílias, muitas residências atingidas. E houve principalmente destegamentos. Nós atendemos em torno de 30 residências que foram atingidas. E nós tivemos também o IFPR, que houve uns danos nos ginásios de esportes, que também houve destruição lá. E uma árvore que caiu uma parte dela, houve a quebra dela, e atingiu um veículo que estava transitando no momento. Na rua estava estacionado e houve esse dano no veículo também. Ninguém ferido? Não, ferido não houve registro de vítimas com ferimentos. Houve distribuição de lotas, alguma coisa assim? Sim, o Corpo de Bombeiros trabalha, junto com a Defesa Civil, nessas situações, distribuindo lonas para o pessoal, para a população proteger os seus móveis, os seus patrimônios, da continuidade das chuvas. Porque normalmente, como é um dano no telhado, é difícil fazer o conserto imediatamente. Então, a gente cede a lona para o pessoal proteger o seu patrimônio. O Corpo de Bombeiros orienta que a pessoa não tenha que fazer o conserto imediatamente, devido a estar molhado, então, fora um risco muito grande de queda. Então, o que nós orientamos é que seja utilizado esse material que nós vamos, a lona, para proteger os seus móveis dentro da residência. Coloquem em um cômodo ou, se não for possível, dividem em outros pedaços de lona e protejam apenas os móveis e o patrimônio internamento. E não subam nos telhados para fazer o conserto, devido ao risco de queda, né? E se tornar uma vítima e agravar a situação. Obrigado.